O nome é professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na FESUL, e portanto especialista em geólogo, e com muito trabalho publicado, e está em vias de sair um livro que ele eventualmente falará daqui a pouco, e portanto agradeço muito ter aceito o convite, e vamos ouvi-lo com atenção. Obrigado, Nuno. Muito obrigado pelo convite. Vamos agora pôr os pés no chão, andamos pelo espaço sideral, está na hora de olharmos à nossa volta e vermos de facto como é que as coisas se passam aqui neste nosso pequeno planeta que não tem buracos negros, tem céu azul e paisagens encantadoras. E isso é geologia. E a minha proposta é durante a próxima meia hora fazermos um passeio, primeiro pela Geologia de Portugal, porque é que isto é assim, porque é que somos como somos, enquanto território, enquanto país, enquanto paisagem, e no fim explicar algumas paisagens. Bom, estávamos há um bocado a ver o globo e trajetos retos e curvos, de facto o globo é mais ou menos esférico, e a posição de Portugal, quando nós olhamos para o globo no Google Earth, está claramente no lado direito do Atlântico Norte e o Canadá do lado esquerdo, e toda a gente sabe esta história da abertura do Atlântico que começou há 200 ou 200 e tal milhões de anos. E é por aí que eu vou começar. O território português está para o lado leste daquela risca vermelha, aquilo é o rift médio-atlântico, é a crosta oceânica, que tem uma idade muito recente junto ali àquelas ilhas, nos Açores, por isso há sismicidade, por isso há vulcanismo, e uma idade mais antiga à medida que nós vamos caminhando em direção à costa portuguesa. Mas de qualquer maneira estamos a falar de algo como 150 milhões de anos, no máximo 200 milhões de anos. E a história da Terra tem 4.600 milhões de anos, já hoje alguém logo na primeira apresentação falou disso, a vida apareceu depois disso, mas estamos a falar de milhares ou de centenas de milhões de anos, e esta abertura do Atlântico só nos fala dos últimos 200 milhões de anos. Mas nós temos rochas muito mais antigas em Portugal, temos estas rochas no Alentejo, na costa alentejana, que têm 300 milhões de anos, e portanto falamos de uma outra história, de um tempo anterior à abertura do Atlântico. E temos granitos também com 300 ou 400 milhões de anos, em muitas serras do norte e centro do país, e que são muito mais antigos do que o Oceano Atlântico, do que a Pangeia, do que esta abertura, de que se fala bastante no ensino secundário e mesmo no básico um pouco. Ou temos estes calcários, noutros sítios do país, noutras regiões do país, a norte de Lisboa, calcários com 150 milhões de anos, estes já relacionados com a abertura do Atlântico. Isto é, quando nós andamos pelo país fora, encontramos aqui e ali páginas desta longuíssima história de evolução do nosso território em termos geológicos. São páginas soltas, arrancadas, mas que os geólogos tentam arrumar, organizar, para conseguir contar uma história com pés e cabeça. Ou, para terminar esta visita rápida no Algarve, esta costa algarvia, com rochas de miocénico, com fósseis, com 20 milhões de anos. E, portanto, a questão que se coloca é um pouco estas paisagens, essas rochas que todos nós conhecemos de passear pelo país fora, porquê que isto é assim? Quem é que fez isto? Como é que isto foi feito? E o que é que a tectónica de placas, que todos nós aprendemos e ensinamos no ensino básico e secundário, o que é que isto tem a ver com Portugal, com o nosso território, com as nossas paisagens? É esta a abertura daquilo que eu vos vou falar. Começando pela evolução geodinâmica. Eu pus ali aquela estrelinha amarela, de contorno vermelho, que mostra o que era a posição de Portugal há 200 milhões de anos, quando havia a tal pangeia, que está nos livros, que se fala nas aulas. E Portugal estava ali numa espécie de ponto triplo, entalado entre a ponta sudoeste da Europa, ou da Eurásia, entalado contra a América do Norte, Norte a Noroeste, e contra a África a Sul. Portanto, era ali que estávamos há 200 milhões de anos. Mas, pasmo-se, há 500 milhões de anos, nós estávamos, era, perto do Polo Sul. O território português, este lugar onde nós temos os pés assente, há 500 milhões de anos, estava a uma latitude de 80 graus sul. Isto é, pus à esquerda, para vocês terem uma ideia, estava onde hoje está a Antártida, e os pinguins, e o gelo, e tudo aquilo. Era aí que Portugal, ou este território, estava no Câmbrico, há cerca de 500 milhões de anos. Ao longo de todo o Paleozoico, foi migrando para o Norte. Há 450, já estava a uma latitude, ainda assim, de 50 ou 60 graus sul. Estava no Hemisfério Sul. E no Hemisfério Sul continuou migrando num passeio muito lento e ajustado de tectónica de placas, mas é a tectónica de placas pré-Pangeia, pré-abertura do Oceano Atlântico. É uma tectónica de placas de que não se fala no ensino básico e secundário, porque tínhamos que ir muito atrás no tempo, mas é a mesmíssima tectónica de placas, com as mesmas regras, o mesmo funcionamento, mas a mexer outras placas, outros continentes, outros territórios, e Portugal, há 420 milhões de anos, estava ali à latitude, 30 graus sul. E já no final do Paleozoico, há 300 milhões de anos, estava-se a aproximar do Equador, estava onde estará hoje Angola, e há 400 milhões de anos, estava onde estaria hoje, mais ou menos, a África do Sul. Isto é, a tal ideia da jangada de pedra do Saramago, mas que depois também é usada quando falamos da tectónica de placas e da abertura do Atlântico Norte, esta jangada de pedra é muito mais antiga, e ela iniciou a sua viagem há 500 milhões de anos, lá embaixo, junto ao Polo Sul, e durante 200 milhões de anos, durante todo o Paleozoico, veio andando, 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 até se aproximar do Equador, e então sim, então sim aparece a tal pangeia de que toda a gente fala. E eu fiz este exercício que foi pôr aqui à direita os andares dos períodos do, desculpem, os períodos do Paleozoico, tanto Câmbrico, Ordovístico, Silúrico, Devónico, Agrónico e Pérmico, a latitude a que Portugal estava, e consequentemente o clima vigente nessa altura. E eu não estou a falar de alterações climáticas, nem de aquecimento global, nem de nada disso, por enquanto. Estou a dizer que Portugal, este território, há 500 milhões de anos, estava a uma latitude 80 graus sul, e por isso, obviamente, sem culpa nenhuma, sem outra causa que não fosse a sua latitude, tinha um clima polar aborial, e depois passou a aborial no Ordovístico, com glaciações, e no Silúrico já era um clima temperado frio, e temperado, e tropical quente, e tropical desértico. Esta viagem ao longo do globo teve como consequência também uma viagem climática. E, portanto, as rochas que se formaram nessa altura têm sinais desse clima. Existem em Portugal rochas com marcas de clima glaciar. Claro, porque Portugal, há 400 milhões de anos, tinha um clima glaciar, porque estava lá embaixo, no hemisfério sul, a outras latitudes. Mas também temos sedimentos paleozóicos com marcas de clima temperado, com marcas de clima tropical. Isto é, a diversidade mitológica que nós temos em Portugal, em parte, é explicada por esta diferença climática. Por exemplo, no Ordovístico, temos em Portugal sedimentos com dropstones. Dropstones são, estão aqui a ver neste esquema à esquerda, onde está este sol, são seixinhos, pedrinhas, que caem dentro do mar, soltam-se dos icebergs, os icebergs estão a andar da esquerda para a direita, vão derretendo, e estas pedrinhas, pluf, caem cá para baixo e caem no fundo marinho, onde se estão a despeditar argilas e areias muito finas, laminadas. E, de repente, parece que, caído do céu, cai uma pedra. A isto nós chamamos um dropstone e é um sinal inequívoco de que houve icebergs, de que houve glaciações no Ordovístico em Portugal. Porquê? Porque a esta latitude, que Portugal sabe, então, o clima era propício a isso. Mas também temos os marmos dos tremores, que nos indicam que no Devónico nós tínhamos climas tropicais, praias tropicais em Portugal. E, no final do Carbonífero, há 300 e tal milhões de anos, estávamos a uma latitude tropical e, por isso, temos florestas luxuriantes, com uma vegetação muito abundante e que deu origem aos carvões que existem em Portugal, no Paleozoico, e que foram explorados, por exemplo, na chamada Bacia Carbonífera do Douro. Isto é, o Paleozoico português tem rochas muito diferentes, rochas sedimentares muito diferentes, porque foi passando por climas muito diferentes. Mas, no final do Paleozoico, esse passeio do Polo Sul até ao Equador, foi como que bloqueado porque o território português, que está ali naquela estrela amarela, chocou, então, contra a Laurúcia, a África, ou seja, a Gondwana, o continente norte-americano. Tudo isto chocaram, estas massas continentais chocaram umas com as outras, para dar origem ao tal supercontinente, que é a Pangeia, e este choque, este choque, esta colisão de massas continentais com criação de cadeias montanhosas, é isto que nós chamamos a orogenia varisca. E foi isto que aconteceu no final do Paleozoico. Tudo chocou, tudo foi deformado e dobrado. Tenho aqui este esquema, em cima vem o que seria o choque de duas massas continentais, uma à direita e outra à esquerda. Esse choque provoca a criação de montanhas, cadeias montanhosas, é isto o chamado Arco Ibero-Americano, são as cadeias variscas da Europa Ocidental. E estas cadeias de montanhas, agora, peço-vos que reparem, no seu topo são, de facto, montanhas, mas na sua base tem aqueles ondulados, aqui são rochas dobradas, muitíssimo deformadas, muitíssimo metamorfizadas, e na base de tudo está ali aquele alaranjado, significa que foram atingidas temperaturas de centenas de graus, muitas centenas de graus, e isso provocou fusão parcial e agentes de granitos. E, por isso, no final do Paleozoico, todos os sedimentos que tinham formado durante milhões de anos foram altamente metamorfizados e dobrados. É isto que nós vemos no Baixo Alentejo, na Costa Vicentina, mas também vemos na Beira Alta, também vemos em Trados Montes, todos estes x-igravacos dobrados resultaram desta colisão, daquela deformação que eu representei ali com aquela elipse amarela. Além disso, na base destas cadeias montanhosas, lá embaixo, a dezenas de quilómetros de profundidade, as pressões e as temperaturas eram tão altas que ocorreu fusão parcial das rochas e formaram-se chamados granitos de anatexia, que também temos no final do Paleozoico em Portugal. Portanto, no Paleozoico temos três tipos de rochas. As sedimentares que foram metamorfizadas e passaram a metas sedimentares e estes granitos, uns de anatexia, outros não tanto. Portanto, o que é que aconteceu depois no final do Paleozoico? Uma vez tudo isto formado, toda esta cadeia montanhosa, que está acima desta linha vermelha, foi totalmente erudida, totalmente arrasada. Estamos a falar de 5, 10, 20 quilómetros de rocha que existiram em cima do que é hoje Portugal e que pura e simplesmente desapareceram por arrasamento, por erosão. Expondo, e agora vejo no desenho de baixo, expondo os xistos dobrados e expondo os granitos resultantes dessa fusão. Isto é, o que nós vemos hoje em dia de Paleozoico, principalmente no norte, centro e também um pouco no sul do país, é a raiz dessas cadeias montanhosas da colisão da Arisca ou Ercínica, que foi a exposta, trazida até cá acima, pela erosão. Senão, nós nunca veríamos o que se formou lá em baixo a dezenas de quilómetros. Entramos agora numa outra etapa da história, uma etapa mais conhecida, mais simples de explicar e que é a fraturação da pangeia. Isto sim, já vem nos livros de texto do secundário e até do básico, que usa-se aqui, achei interessante, por o desenho original do Wegener, que propôs que haveria uma deriva continental. Ele não sabia como nem porquê, mas constatou que pela configuração, pela identidade paleontológica, por aquilo que se aprende que a África estaria unida à América do Sul, a Europa à América do Norte e por aí adiante. Esta é a etapa que já todos conhecemos e que provocou, a partir do Triásico, há 250 milhões de anos, está ali a estrelinha que é Portugal, a África vai andar para o Sul, a América do Norte vai andar para o Norte, este grande oceano que está aqui do lado direito, que é o Tetis, vai fechar. Há 150 milhões de anos estávamos assim, começa-se a configurar aqui à esquerda, a sudoeste do território português, a abertura do Atlântico Norte, começam a ver cá a Norte, a América, a África. No Cortáxico, o Atlântico Norte, aqui a sudoeste desta serlinha, que é Portugal, já está claramente aberto, mas agora olhem para Sul, a África e o Brasil ainda continuam unidos, ainda não abriu o Atlântico Sul, ele está a abrir, o Atlântico Sul está a abrir de Norte para Sul e o Atlântico Norte ao contrário. E também, ao longo do Mesozoico e Senozoico, também Portugal foi migrando, com esta deriva continental, também foi migrando em termos de latitude. Se no Paleozoico estava no Hemisfério Sul e chegou ao Equador, no Mesozoico passou definitivamente para o Hemisfério Norte, mas, por exemplo, no Triásico, há 250 milhões de anos, estava a uma latitude de 15 a 25 graus. É a latitude do deserto do Saara atualmente. Portanto, é de esperar que os sedimentos triásicos em Portugal sejam característicos desse tipo de ambiente desértico ou subárido, tal como é natural que os sedimentos do Jurássico sejam os sedimentos que se formam em climas tropicais ou temperados, quentes e úmidos. E o de Cretácico em Portugal era de clima quente e úmido. Porque Portugal não estava aqui. Portugal estava a uma latitude mais baixa. E, portanto, é esta tectónica de placas que faz com que Portugal vá passando por climas diferentes e vá tendo rochas formadas em condições ambientais e climáticas muito diferentes. Eu fiz, procurando-me noutras fontes, este gráfico muito simples em que vocês têm do lado direito o paleozoico, com os seus andares, câmbrico, ordovícico, silúrico, devónico, etc., da direita para a esquerda, e a linha vermelha é a variação da temperatura ao longo do tempo. A variação global da temperatura. Isto é, o planeta estava no câmbrico e ordovícico e silúrico e devónico mais de 5 graus, mais quente do que está hoje. Nós hoje falamos de aquecimento global, alterações climáticas, etc. Mas isso é o zero que nós aqui temos. Durante todo o paleozoico inferior, a temperatura era muito mais quente do que hoje, no globo inteiro. Mas como Portugal, nessa altura, estava próximo do polo, a latitudes muito mais altas, em Portugal não era tão quente como isso, mas o globo estava. Entretanto, no carbónico e pérmico, a temperatura baixou, mas Portugal, no carbónico, estava a uma latitude tropical, e por isso tem florestas de clima quente e úmido tropicais, apesar da temperatura global ser baixa. No mesozoico, a temperatura global volta a aumentar muito, e Portugal entra numa faixa tropical já do hemisfério norte. E por isso, obviamente, o Jurássico e o Cretáceo é época de ouro em Portugal, e não só, na Europa em geral, de formação de calcários em clima tropical, porque o clima era muito quente e porque Portugal e a Europa estavam a latitudes favoráveis a isso. Neste mesmo gráfico, pus, e é curioso reparar que há claramente uma relação entre uma coisa e outra, o nível do mar, o nível médio do mar. O zero do lado esquerdo, o zero azul, é o nível de hoje, e reparem que o nível do mar já teve 150 metros acima do que está hoje, no Cretáceo. Isto é, no Cretáceo, nós hoje falamos do aquecimento global e da subida do nível do mar, vejam o que era o mundo no Cretáceo, que estava 7 ou 8 graus acima do que está hoje, a concentração de CO2 era muito maior do que a que existe hoje, ou que se prevê que venha a acontecer nas próximas décadas, o nível do mar estava muitíssimo mais alto do que é hoje, isto é, a Terra, o nosso globo e o nosso território, há 100 milhões de anos, estavam num contexto climático e paleoambiental completamente diferente daquele que é hoje. E por isso, nós temos, no Mesozoico em Portugal, nutriásicos, sedimentos vermelhos, continentais, de clima sub-árido, com evaporitos, com sal, gesso, dunas eólicas, tudo a apontar para um clima sub-árido, desértico, porque Portugal estava, nessa altura, a uma latitude baixa, embora já no hemisfério norte. Depois, no Jurássico e Cretássico, o Oceano Atlântico Norte abre, vêm os calcários marinhos, que vão cobrir toda a fachada ocidental portuguesa. No Cretássico, a mesma coisa, com recifes de corais. Podemos imaginar que Lisboa, no Cretássico, era um sítio paradisíaco, com corais e também com os rodistas, que são um animal extinto, mas que nós conhecemos do Liós, deste Liós, por exemplo, do Centro Cultural de Lisboa, e que é tanto usado em Lisboa, onde nós vemos os fósseis dos rodistas e dos corais. E, ainda no final do Cretássico, houve algum magmatismo que conhecemos na Serra de Sinta, também em Sines e em Monchique, granitos, ou basaltos na região de Lisboa e de Mafra, que conhecemos da paisagem, dos afloramentos, do Cabeço de Montachique e das Pedras da Calçada de Lisboa, que usam o Liós branco, Cretássico, e o basalto negro do final do Cretássico, em que houve este vulcanismo nesta região. Para terminar este passeio temporal, no Cenosoico, isto é, há 65 milhões de anos, quando se extinguiram os divalçaus, entrámos num outro campeonato geodinâmico, que é, a África começou a chocar com a Europa. E aquilo que era uma abertura atlântica começou a ficar complicada e começámos a ter choques e cadeias montanhosas a ser geradas um pouco por toda a Europa. Na Ibéria vemos isso, esta figura eu acho que mostra muito bem uma espécie de enrugamento da Península Ibérica, que criou montanhas, criou os Pirineus, criou a cadeia ibérica, a Serra Morena, o Sistema Central, com a Serra da Estrela, a Serra da Lausanne, os Montes Campos Metábricos ou os Picos da Europa lá no Norte, todas estas cadeias montanhosas ibéricas são dessa altura. Temos aqui um exemplo do que terá sido a compressão que levantou a Serra da Estrela, vejam as falhas a inclinar ao contrário, isto claramente é um início de que foi comprimido a Serra da Estrela como que foi espremida para cima, em pop-up. O esquema de baixo está muitíssimo exagerado, mas é muito sugestivo do que é isso. E reparem que de um lado e do outro da Serra da Estrela, se nós criamos uma serra a meio, criamos de um lado e do outro duas pequenas depressões ou duas bacias. É isto que está na origem das bacias terciárias que existem em Portugal, que é principalmente a bacia do Mondego e a do Tejo e aqui está a montanha, a Serra da Estrela, a Serra da Lozã e depois a Serra de Aire, Candieiros, Monte Junto, que foi, toda esta zona foi levantada e os sedimentos foram para este lado, a bacia do Mondego e para o outro lado, a bacia do Tejo. Sendo que no Mio Cénico, na região de Lisboa, o mar entrou um pouco por esta bacia e deixou-nos fósseis de animais marinhos e estuarinos e também de outros animais já mais continentais e portanto o Mio Cénico de Lisboa é muito rico em fósseis de ambientes transicionais. Última nota nesta evolução temporal vindo agora já para uma escala temporal muito mais próxima, Holocénico, há 20 mil anos quando foi a última glaciação. reparem no gráfico lá em cima à direita o eixo horizontal é tempo há 20 mil, 15, 10, 5 mil anos portanto em termos geológicos é muito muito recente há 20 mil anos o nível do mar estava 130 metros abaixo do que está hoje. Então vamos à linha de costa portuguesa e vamos-lhe tirar 130 metros de água o que resulta é este esquema aqui que foi desenhado pelo professor Aldeirinho Dias nos anos 80 esta era a linha de costa portuguesa há 20 mil anos quando já havia homem, humanidade, grutas, restos arqueológicos, vestígios arqueológicos em muitos sítios em Portugal já havia comunidades pessoas como nós que viviam obviamente em outras condições mas esta era a linha de costa há 20 mil anos o que em termos geológicos é muito muito recente só para dar um exemplo há 20 mil anos podia-se ir a pé de Peniche até às Berlengas a linha de costa estava para lá das Berlengas portanto quem vivia em Peniche há 20 mil anos se queria ver o mar tinha que ir para lá das Berlengas quem vivia no Porto para ir ver o mar tinha que andar 30 quilómetros a pé na altura não havia outro meio 30 quilómetros para ir ver o mar aqui portanto reparem o que era a linha de costa há 20 mil anos segunda parte da apresentação e vou agora ser um pouco mais mais rápido tudo isso condiciona as paisagens que nós temos uma paisagem como esta é o resultado das rochas que lá temos que foram ali postas deixadas e da erosão do sol da chuva do vento que vai esculpindo estas rochas basicamente uma paisagem é isto e nós podemos olhar assim para todas as paisagens que temos em Portugal elas são o resultado do que a geologia lá deixou e do que depois a erosão nos trouxe vou mostrar meia dúzia de paisagens uma paisagem amizadas granitos este granito é algo que alguém entrou com um som que eu agradeço que desligasse eu gostaria de dar o som que eu gostaria de repente e de repente que desligasse ou que talvez o seu lançador conseguisse desligar o seu lado de ali certo o próprio agradecido Bom, o que é que são estes granitos? São granitos que se formaram em câmeras magmáticas e que hoje estão cá em cima. O homem é que não vieram parar cá em cima, tirando o que estava. Professor Nuno, desculpe. Professor Nuno, tenho que tirar o som. É o professor Delfim, que está com o som ativo. Tenho que desligar o microfone. Já está. Obrigada. Portanto, imaginem 20 quilómetros de rocha em cima destes granitos. Eles já lá tiveram. Hoje é que já não estão. E olhar para uma paisagem com estes olhos é absolutamente deslumperante. O que é que aconteceu aqui para nós hoje estarmos a ver granitos que se formaram 20 quilómetros de profundidade? A mesma coisa com os cistos das beiras. Eles já tiveram a 10 quilómetros de profundidade. São rochas metamórficas. Tiveram a 5 ou 10 quilómetros. Têm sinais minerais de formação própria dessa profundidade. Onde é que estão esses 5 ou 10 quilómetros? Alguém os levou. A erosão levou-os. Expôs estes cistos que já foram a raiz de grandes cadeias montanhosas. Ou, nas tremaduras, estes calcários mesozoicos formaram-se debaixo de água em ambientes tropicais e hoje estão a mais de 500 metros de altura. Como e porquê? A colisão alpina, o choque da África e da Europa, se ergueu, levantou, atirou estes calcários de lá para cima e depois a erosão tratou de os esculpir, de os carcificar e de fazer estas grutas que aqui temos. Ou à Rábida, a mesma coisa. Calcários do Jurássico se erguidos e levantados. Ou, em Lisboa, calcários do Cretássico, com 100 milhões de anos, em Monsanto e que afloram hoje cá em cima. Ou no Alentejo, xistos do Carbonífero, com 300 e tal milhões de anos, formados a 5 ou 10 km de profundidade e que hoje estão cá em cima. Ou no Algarve, onde temos calcários do Jurássico e do Mioscénico, expostos, erudidos e que dão estas formas litorais. Para terminar, anota referente a algo que o João Nuno falou no início, que é tudo isso que eu estive aqui a falar e a mostrar e muito mais faz parte de um livro que eu me lancei a elaborar e que a Casa das Ciências em boa hora acolheu, a que chamei O Chão que Pisamos 250 milhões de anos de rochas e paisagens em Portugal. É isto que o livro pretende mostrar. Como é que nos últimos 250 milhões de anos Portugal foi evoluindo, deixando as rochas as coisas que nós vemos e as paisagens que nós vemos. A estrutura do livro vou passar rapidamente. Tem uma introdução de 15 páginas sobre o que é o registro geológico, o tempo geológico, a dinâmica da terra, a tectónica de placas, portanto, uma espécie de abrir o baile em termos de ideias e conceitos. Um segundo capítulo sobre o jogo das placas, como é que Portugal ao longo destes 500 milhões e depois de 250 milhões de anos foi passeando por este nosso globo, portanto, o que é que aconteceu em termos geodinâmicos. No terceiro capítulo é sobre o mesozoico, 25 páginas a falar de Triásico, Jurássico, Cretássico, Magmatismo, etc, etc. No quarto capítulo outras tantas páginas sobre a colisão alpina, sobre o terciário, tudo isto ilustrado com figuras, esquemas, fotografias, bastantes, que deram bastante trabalho primeiro a escolher e depois muitas delas a refazer e agradeço isso à Lidiana Freitas, esse trabalho gráfico e à Alexandra Coelho e ao professor João Nuno todo o trabalho editorial por trás disto e depois um quinto capítulo sobre o mar, que não é tão óbvio, sobre o mar português, o que é que se passa debaixo de água ao largo da costa portuguesa, também a geologia, também lá está, também lá aconteceram coisas e as ilhas atlânticas que se encontram no mar português, a Madeira e os Açores. E finalmente um sexto capítulo com umas 25 a 30 páginas a mostrar, a falar o que são as paisagens portuguesas e a mostrar como a geologia contribuiu para essas paisagens. E vêm aqui exemplos do Jerez, do Sudoeste, da Serra da Estrela, do Alentejo, do Algarve, mostrar o que é que isto é. E acabo com três pequenas notas, como passear por Portugal no Google Earth, como usar as cartas geológicas para conhecer melhor a geologia de Portugal e como é que nós podemos, com os pés na terra, fazer uma saída de campo, ir para o campo e ver esta geologia que eu tento explicar neste livro. Muito obrigado pela vossa atenção. Este livro vai ser lançado daqui a um mês, disse o professor João Nuno, acho que já vai falar também. Espero que suscite o vosso interesse e espero que o adquiram e que o usem nas vossas aulas para entrar de uma maneira mais amigável na geologia que vos rodeia, que é óbvia em termos de paisagem, mas não é óbvia em termos científicos. E este livro que tento fazer um bocado aponta entre o que se vê no campo e aquilo que é a ciência geológica, não o último grito da moda em termos de ciência, mas um livro de divulgação de 120 páginas com capítulos muito bem definidos para as pessoas irem lendo e perceberem um bocado melhor o que por aqui anda. Muito obrigado pelo convite e pela vossa atenção. Muito obrigado, Nuno, e foi muito interessante mesmo. Não sabia que há 500 milhões de anos estávamos perto da Antártida, é uma coisa. fabuloso para esta viagem de milhões de anos do nosso país e ao longo do planeta. Fascinante isto. Muito obrigado mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta faça favor através do chat ou diretamente acionando o microfone. Faça-me favor. No chat temos um bem, temos muitos elogios, não? Obrigado. Muitos elogios, não vejo nenhuma pergunta. Vejo que o livro suscitou interesse, pelo menos por escrito e a priori. Exatamente. Há muita curiosidade. O livro vai ser apresentado, mas também obviamente vai estar à venda online na loja da Casa das Ciências e assim que o livro for lançado saberão o preço que já inclui enviar o livro para a Casa das Pessoas e as pessoas receberem-no com um lacinho no sapatinho para pôr na chaminé. Aprenda da Tal sem dúvida está. Muito obrigado. Veja lá quais são os extra que está a incluir. Sim, o lacinho não promete. O lacinho não promete. Pronto, o lacinho eu arranjo, agora o sapatinho já não sei, mas pode ser, arranjo. Sim senhor. Muito bem, então muito obrigado e eu agora termino só, não quero amassar-vos mais, até porque devem estar, não sei se são adeptos de futebol, eu não sou, mas de qualquer forma há que respeitar, mas só queria, só vos queria falar muito rapidamente da, das próximas atividades da Casa das Ciências. A Casa das Ciências como sabem é um repositório que existe há 14 anos e onde estão acessíveis e disponíveis para download direto e completamente grátis. eu diria centenas ou milhares de materiais de recursos digitais que podem utilizar nas vossas aulas. Recursos digitais desde animações, filmes, powerpoints e também um repositório de imagens que podem também utilizar livremente. Todos estes materiais são cedidos no que se chama Creative Commons, o que significa que a Casa das Ciências não tem fins lucrativos, têm apenas que garantir meios de subsistência e o que é muito importante porque senão poderíamos estar aqui e as próximas atividades que prometi falar, portanto, em um ponto alto teremos no dia 14 de dezembro com o lançamento do livro do Nuno Pimentel, o chão que pisamos, não é? E para o ano teremos o lançamento de uma nova coleção de cadernos de ciência que chamamos cadernos de ciência que são pequenos livros publicados apenas em versão digital e com eventual material suplementar que podem incluir animações, pequenos filmes, imagens, etc. E também haverá a edição de mais um ou dois livros, pelo menos um que está pronto e sairá certamente em 23, um sobrepensamento computacional de que se fala agora muito, entraram neste momento nos programas de ensino básico e secundário com alguma surpresa para alguns, para mim não, acho uma coisa extremamente positiva, sobretudo o ensino do Python finalmente acho positivo desde que seja um auxiliar na minha opinião ou na minha opinião desde que seja um auxiliar de aprendizagem sobretudo matemática de facto o pensamento computacional e a estruturação de um pensamento do ponto de vista computacional eu acho que tem uma mais-valia tremenda no ensino. Portanto, serão esses digamos os pontos altos temos uma colaboração agora com o público na escola que vai ser concretizada a partir de talvez do início do próximo mês pronto estejam atentos o que vos peço é que estejam atentos visitem a casa façam o download dos seus materiais que eles estão lá exatamente para serem utilizados pelos professores e alunos de ensino básico e secundário sobretudo e para serem utilizados nas vossas aulas e o que vos tem pronto e com isto me despeço desejando-vos a todos um excelente Natal um bom ano novo e que sejam os fiéis frequentadores da nossa da nossa casa que existe por vossa causa ok? Muito obrigado a todos muito obrigado a todos e até breve Obrigado Tchau Obrigada Tchau